Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou professora franciana e hoje vou trazer mais um pouquinho de ciência para vocês. Mas, infelizmente, a pandemia ainda não acabou e a gente precisa sempre estar relembrando aqueles velhos combinados. O primeiro de todos, lavar a mão com água e sabão. Então, antes de começar a fazer a sua aula, lavar a sua mão com água e sabão. Outra dica importante, gente, é utilizar o álcool gel, tá? O álcool 70%. Caso você precise sair de casa, use a sua máscara. Outra dica importante, manter o distanciamento social. Mas, né, gente, aquela dica super importante que vocês já estão, né, cansados aí de escutar, mas a gente precisa, infelizmente, ficar em casa, tá? Então, por enquanto, a gente precisa ficar em casa. Você já encontrou na sua casa um local confortável, né? É iluminado para você acompanhar a aula? Espero que sim. Vamos relembrar os materiais que você precisa para essa aula? Então, anotem lá. O seu caderno ou a folha de papel, tá? Para você fazer as anotações da aula. O seu lápis de escrever. Lápis de cor. A sua borracha. E o seu apontador. Meu material já está todo aqui na minha mesa. Pessoal, a folha ou o caderno de vocês vai ficar desse formato aqui hoje, tá? A data, pergunta a data para um adulto, tá? Pula uma linha. Aula 19, tracinho, ciências. Pula mais uma linha. E escreve partes das plantas. Dois pontos raiz, tá? Que é o assunto que a gente vai estar estudando hoje. Eu vou dar um tempinho para vocês. Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.